Bom dia, Brasil! Hoje as bolsas mundo afora amanhecem cautelosas, levemente negativas, à espera de importantes indicadores econômicos que vão sair nos Estados Unidos. Destaque para vendas no varejo, que vai nos mostrar a força da economia americana e os tradicionais pedidos de seguro-desemprego que saem toda quinta-feira, que junto com vendas pode nos dar pistas se o Banco Central vai subir o juros 75 pips ou 1% na quarta-feira que vem. Vem ver as bolsas! Lá dos Estados Unidos o Dow Jones cai 0,1%, o S&P 0,2% e a Nasdaq 0,4%. Na Europa as bolsas estão caindo 0,2% agora. O petróleo Brent, referência para a Petrobras, está caindo 0,7% aos 93,40 dólares com preocupações com a demanda. O minério de ferro subiu 0,70% em Dalian depois que uma cidade na China saiu completamente do lockdown. O índice do dólar, o DXY, está cravado no 0,0 agora e as bitcoins seguem ali aos 20 mil dólares. Mas hoje o dia é da Ethereum, que é a principal via comercial das criptomoedas e a segunda maior em valor de mercado. Todas juntas valem 200 bilhões de dólares, as bitcoins valem 400 bilhões de dólares. Hoje, às 15 para as 4 da manhã, terminou o maior upgrade de plataformas da história das criptos, apelidado de fusão, em inglês, Merge. Ele vai cortar o consumo de energia em 99% para a criação, transação dessa criptomoeda Ethereum. E vai permitir escala e também vai abrir espaço para empresas ESG. Aliás, nunca ninguém tinha conseguido me explicar por que gastava tanta eletricidade para fazer essas criptomoedas e não gastava a mesma eletricidade para criar um e-mail. Mas tudo bem, não venha ao caso. De qualquer maneira, para investidores, a Ethereum vai passar a parecer mais com um ativo financeiro, porque as Ethereums que ficam alugadas, presas e bloqueadas na plataforma vão pagar retornos de 5% ao ano em Ethereum. O dobro do que paga o Banco Central Americano, mas ele paga em dólar. De qualquer maneira, como para fazer essa transação houve muitos depósitos de pessoas nas exchanges que negociam a Ethereum, a preocupação é que tenha um grande sell-off, uma grande venda, está na capa do Wall Street Journal. E o índice do medo, do medo da ganância das criptomoedas, está no medo, mostrando preocupação. De qualquer maneira, é quando o índice está no medo que às vezes é bom comprar ativos financeiros. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Vou pegar, Torinho. Vai, Torinho. Obrigado.